E aí galera, estamos no trampo aqui, aí chegou uma caçamba aí pra carregadeira descer sem rampa, sem nada Ave Maria O bagulho é doido hein Rapaz, os caras são engenhosos E nós não pega aqui, fazendo uma instalaçãozinha no Amplimax A carregadeira é louca Olha onde é que nós estamos aí Uh, esse lugarzinho aqui é top moleque Olha as torres O cara se garantiu tirar a máquina de cima da caçamba, o maluco é louco É isso aí O terminador serve, senão não ganha o meu Faluras Faluras O que é isso? O que é isso? O que é isso?